Estamos aqui na Arena Mais Turismo, Mais Negócios. Vamos entrar pra ver tudo que temos a oferecer por aqui? Você acabou de passar a fronteira do estado de São Paulo, então a gente não pode passar a fronteira sem receber um passaporte. Olha aí, tá vendo? Já começamos então o passeio. Olha que legal! Todo mundo que tá passando por aqui, pega o seu passaporte. E aqui no passaporte, o que a gente tem? Tem roteiro de aventura, a gente tem roteiro cultural, roteiro gastronômico, religioso, natural, tudo aqui dentro. Então cada lugar ganha um carimbo. Muito bem, você entra aqui e vai carimbando, em cada estande que você passa específico aqui, de cada localização, ganha um carimbo. Isso, exatamente. E aí a gente tem também, em todos os roteiros, tudo que aquele destino vai oferecer para os turistas. Então a gente tem desde gastronomia até artesanato e experiências também. Então a gente tem as agências de turismo vendendo os roteiros. Aqui na feira então tá acontecendo isso. O pessoal vem pra cá, micro, pequeno empreendedor, todo mundo tá curtindo a feira, vem pra cá, conhece o espaço, já aproveita, de repente, já compra um pacote, já marca aquela viagem com a família. São Paulo é um estado riquíssimo, cheio de bons roteiros e as pessoas estão aqui, todos eles aqui à disposição para quem quiser conhecer. Temos vários gestores de turismo aqui também, dando consultoria para os futuros empreendedores. Maravilhoso demais, é isso que a gente quer, que você inspire e principalmente, conte com a consultoria especializada do Sebrae.